Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera mais um desafio aqui de ForteBot, dessa vez ForteBot número 75 encontrado em um hangar de aeroporto. Bom, vamos lá, essa aqui é bem fácil, vamos na equipe tumulto, de repente a gente sai do lado correto esse aqui não tem muito mistério não, hangar de aeroporto é bem simplesinho e vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica e o quadrante tudo direitinho também vou mostrar, é bem fácil, essa aqui é bem fácil, eu não cheguei lá ainda não, mas hangar de aeroporto é simples, né? Bom, vamos lá, quando eu voltar eu volto vou pousar aqui em galpões gelados, vou mostrar pra vocês onde fica, fica ali, tá todo mundo caindo ali na verdade a galera chega ali e só quer pegar o ForteBot em vaso, os caras saem até da partida, é engraçado bom, mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica, não tem muito mistério, né? mas enquanto eu tô caindo aqui, tô chegando lá, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e me siga nas redes sociais agora eu não sei qual dos dois galpões fica, mas vamos descobrir, fica ali, fica ali, onde é que fica? Deve ser aqui, ó ah, tá ali, ah, bem fácil de entrar pô, eu queria essa arma aí ó, 75, show de bola deixa o cara pegar aí vou tentar fazer uma thumb aqui sem ele, uma thumbzinha 75, ó, que beleza eu queria tirar aquele negócio ali do lado ali, mas não tem como show de bola, thumbzinha bonita vamos coletar ForteBot, número 75 resolvido aqui a nossa Castones e vamos pro jogo então é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter Facebook, nas redes sociais também agradeço a sua audiência, um abraço até o próximo vídeo oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi E a vida aqui vai melhorar